Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, aqui pelo canal oficial da Rede PT, também pelas redes sociais, fanpage, youtube, twitter, instagram. Como sempre, nós nesta edição do Direitos na Rede vamos discutir também uma questão do interesse da cidadania, de interesse dos direitos fundamentais, enfim, de interesse da vida democrática em sociedade. O nosso Direitos na Rede, como você sabe já, está completando um ano de existência e nós nesta data, que quase coincide com o aniversário do ex-presidente Lula, o nosso líder no PT, nesta data vamos abrir esta nossa edição do programa com um pequeno vídeo em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de novo está liderando as pesquisas para a presidência da República em 2022 e liderando com folga, a ponto de haver até o risco de vitória no primeiro turno. Então, 76 anos de idade do presidente Lula, um ano de idade do nosso programa Direitos na Rede. Vamos ao vídeo. Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar Um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Imagina Lula lá Quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá Sofrimento pede pressa Imagina Lula lá Meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar Chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá Imagina Lula lá Quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá Sofrimento pede pressa Imagina Lula lá Meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar Chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá É isso aí 76 anos Do homem que mudou o Brasil Nesta edição do nosso programa Direitos na Rede Programa dirigido Produzido pelo Zé Alfredo Carvalho E editado pelo Tiago Cavani Nós vamos continuar como sempre Discutindo uma questão do interesse da cidadania E hoje é um tipo de balanço Dos direitos da cidadania Das perspectivas políticas Para 2022 E daquilo que ocorreu ao longo de 2021 Para tanto, estou recebendo especialmente honrado A professora Elza Mesquita de Paula Rossi A nossa Elza Rossi Que é, como todos sabemos Professora da rede pública Foi professora por décadas e décadas Foi secretária da educação de Ribeirão Preto E implementou a inclusão dos alunos Com necessidades especiais Na rede municipal de Ribeirão Preto Colocou em funcionamento a Casa da Ciência Lá no bosque Fábio Barreto E otimizou também o centro educacional Paulo Freire A Elza Rossi é para nós uma referência De cultura e educação Tanto que recentemente recebeu o título De patrona da educação pública De Ribeirão Preto É com esse monumento da educação E da cultura em nossa cidade Que nós vamos fazer este balanço De 2021 O balanço na política O balanço nos direitos O balanço na pandemia E a perspectiva para 2022 Também tem que entrar nesse balanço Muito obrigado pela presença aqui Professora Elza Rossi Obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo Eu agradeço muito a presença Que está aqui com vocês E vamos discutir a questão dos direitos Que são tão importantes As questões que são fundamentais Para a nossa população Eu sou militante da educação Mas estou aqui para discutir com vocês Aquilo que ficar A critério da nossa fala Da nossa conversa Porque eu acho que a nossa afinidade política É muito grande E eu sigo os ideais do partido Dos trabalhadores Sei que você é seguidor também Desses mesmos ideais E é por aí que a gente permeia a nossa vida Muito bem Então esse daí vai ser o rumo da nossa prosa aqui Sem dúvida Então está bom Elza Rossi Você Eu vou chamar de você Porque a gente é muito amigo Obrigada É sério Mas você é hoje um nome respeitadíssimo em Ribeirão Preto Foi candidato a vice-prefeito na última eleição E eu pude constatar a sua popularidade A sua ligação, a sua empatia com o público Ex-alunos, família de ex-alunos Com o público em geral Então isso foi uma lição Que eu também aprendi Você disse que está no PT há muitos anos Tem essa militância toda Eu constatei O vigor Dessa militância Na rua, na chuva No meio do vírus No sol E a gente foi fazer campanha juntos Para mim foi muito honroso Fala para nós aqui Qual o segredo dessa vitalidade Eu gosto muito desse contato com a população Tanto que a profissão de professor Vem exatamente ao encontro dessa situação Gosto de estar junto com as pessoas De conversar, de discutir De ouvir principalmente E isso me faz estar sempre presente Onde as pessoas estão Eu gosto desse trabalho Eu fui militante do PT Sou militante ainda Agora já com a idade um pouco mais avançada Mas não deixo de fazer esse trabalho Porque eu acho que isso faz muito bem Para a gente como pessoa De ter um contato com a população Nessas condições De viver com a população As situações que eles vivem Porque eu na realidade sou uma pessoa Que nasci num meio simples Meu pai sempre nos ensinou Que a gente tem que ouvir as pessoas Tem que respeitar aquilo que as pessoas sentem Tem que discutir isso com eles Então por conta disso A escolha minha da profissão Foi exatamente no sentido De estar presente com todos De conversar E de fazer o que fosse possível Para que a gente tivesse uma população Que tenha os seus direitos garantidos Esse é o meu objetivo Muito bem E para 2022 Continua essa garra aí? Porque vem uma eleição histórica Ah Eu imagino que é uma das mais difíceis Vem uma das mais difíceis Aí tem a obrigação de derrotar Bolsonaro Eleger Lula Garantir a posse do Lula Garantir a governabilidade do Lula Eleger um deputado federal Um estadual aqui para o Ribeirão Preto Exatamente Eleger os nossos deputados Exato Para garantir a governança Lá para o Lula Então é uma eleição histórica Está com essa garra também, Aza Rosa? Estou Há 20, 30 anos atrás Fui na posse do Lula Fui na posse do governo Lula Eu estive Foi lá em Brasília? Fui em Brasília Passamos a noite da passagem de ano Dentro do nosso ônibus Que nos levou para a posse do Lula Lá de 2002 para 2003 Exatamente A primeira posse 20 anos E essa viagem é histórica Ficou muito marcada Porque é uma quantidade de pessoas Que estavam ali presentes E uma diversidade Que eu acho que Nunca mais vou ter oportunidade De ver esse povo todo junto E eu acho que nesse momento Nós estamos buscando um caminho desse Porque a população brasileira Está assim, ávida De ter alguém Que possa estar lidando com ela Que dê-lhe a atenção necessária E que possa fazer Com que todos Crençam juntos E você acha Como disse o Obama Que o Lula é o cara para isso? Eu acho que o Lula é o cara O Elza Nós vamos começar aqui No campo dos direitos da educação Que é o seu campo Esse é o meu campo Você é a autoridade Ali eu me sinto à vontade Ali a peteca não cai Não é, Elza? É meio difícil Deixa eu te perguntar uma coisa Olha, você tem muitas realizações aqui Eu estou vendo aqui pelo seu currículo Quando foi secretário Como professora Como diretora Como secretária Você foi tudo aí Deu aula de ponta a ponta Do fundamental Do ensino infantil Até o pessoal Até a secretaria da educação Então eu fiz esse trajeto todo Na educação aqui em Ribeirão Que legal Se eu fosse perguntar para você Então quais as grandes realizações Nós vamos ficar aqui a tarde toda Eu vou te fazer uma pergunta seca De tudo aí que você realizou Que você aprontou como professora Diretora Secretária Municipal da educação Qual que é uma coisa Que te dá Uma ou mais Coisa que te dá mais orgulho? Olha Como professor Eu fui professora de matemática Na rede Eu nunca Tive um atrito com aluno Isso para mim Numa matéria Que as pessoas tinham muita dificuldade Inclusive É muito bom Porque nunca eu tive um aluno Que tivesse medo da minha aula Alunos meus que estão assistindo Podem testemunhar isso Eu encontro alunos hoje Que são engenheiros formados Tem médicos vários Aqui em Ribeirão Preto E muita gente que seguiu As profissões Os profissionais Nível técnico E os meus alunos Sempre disseram Olha O que você fez para a gente Em sala de aula Foi muito bom Porque a gente teve uma troca de vida Na realidade E isso foi Para mim As pessoas dizem E eu também Cresci muito com isso De poder estar assistindo Essas pessoas de perto Trocar experiências E estar com elas Então Como professora Eu fiz aquilo Que eu sempre quis na vida Então peraí A tática era a seguinte Vamos acolher o aluno Quebrar o medo dele Quebrar o gelo E ensinar matemática Era isso? O aluno meu Não tinha medo de matemática Graças a Deus Eu consegui trabalhar com eles E eu recebo e-mails deles Até hoje Há poucos Quando eu estava na Secretaria da Educação Eu ainda recebi um e-mail De um aluno Que eles eram em três irmãos Foram embora do Brasil Na época ele tinha 14 anos Depois nunca mais Pôde voltar aqui E ele descobriu o meu nome Na Secretaria da Educação Mandou um e-mail Dizendo que se hoje Ele tinha uma profissão Super bem sucedida E que ele era uma pessoa Que tinha acesso No mundo inteiro Na empresa que ele trabalhava Ele lembrava muito Das aulas que eu dei Eu achei isso muito legal É difícil você receber um e-mail De um aluno Que foi seu aluno Há 30 anos E ainda comentou Que falava muito no meu nome Para os filhos dele Contando o assunto Das nossas discussões Das nossas aulas Na época eu tinha 23 anos Era muito bom Você poder trabalhar com alunos Nessa faixa etária Ele ficou comigo Até o nono ano Praticamente Depois foi embora E longe do Brasil Encontrar o nome da gente Mandar um e-mail Na Secretaria da Educação Isso é histórico Histórico Não E a matemática É o terror A matemática Não é A matemática É tida por muitos É muito boa É tida por muitos Como um mito Impenetrar Sou ruim de matemática Eu não sei Isso é muito comum Você ouvir Qual que era o segredo O segredo era A paciência Era a descontração Como é que você ganhava O aluno ali Para falar Você vai aprender matemática Eu acho que era muito Na descontração Dos alunos Mas também Por outro lado Eu conversava muito Com os pais Colocava para eles Da importância Que é o aluno Ter uma boa habilidade Em matemática E tudo mais E também nunca Chamei a atenção De aluno Nunca Na minha aula Um aluno Fez qualquer comentário Com o outro Que estava na lousa Por exemplo E errasse um exercício Nunca Porque a primeira coisa Que eu dizia para eles Não vá fazer comentário Que possa inibir o aluno Ele tem direito De aprender Olha E eles entendiam isso Isso fez com que eles Tivessem confiança Isso é confiança Ah, confiança Então essa confiança Foi muito importante Era um clima favorável Que você criava ali Muito Entendi Welsi, como secretária Qual o orgulho que você tem Uma realização que você aponta Isto tem a minha mão ali Como secretária Eu acho que uma das coisas Que a gente fez aqui Que foi muito interessante Foi uma parceria Que nós fizemos Com a cultura E com o esporte Então a secretaria Então a secretaria de educação Trabalhava Numa conexão Muito séria Com a questão Do esporte E com a questão Da cultura E nós realizamos Muitos projetos Muitos projetos Com os grupos Trabalhando juntos Com esses três Que eram Cada um Tinha a sua secretaria Mas todos juntos No trabalho Daí surgiu O Ribeirão em Sena Que foi uma parte Construída naquele período O Cauim Que vinha de Datas anteriores Mas que nós conseguimos Fazer muita coisa Relacionada Às questões do Cauim Até hoje O Cachaça fala Sobre isso Me chama Há poucos dias Nós estivemos lá Assistindo um filme E ele fez Por conta do trabalho Que a gente teve ali Que eu acho Que foi muito sério E isso mobilizou muito Os alunos Que a gente tinha Na Secretaria da Educação Nós tínhamos feito Na parceria Cultura e Educação Uma parceria Com o grupo de xadrez Nós chegamos a ter 800 alunos Que jogavam xadrez No ensino fundamental De primeiro ao quinto ano Por que nós fizemos isso De primeiro ao quinto? Porque os pequenos Ensinavam os maiores Que não sabiam Então o maior Que não sabia jogar xadrez Aprendi com o irmão Todas as escolas Tinham aula de xadrez Fizemos campeonatos de xadrez Porque eu acho O xadrez muito importante Ele desenvolve estratégia Disciplina Atenção Raciocínio Raciocínio Né? Situações de jogo Que você pode construir Para você ganhar uma partida Então eu achei Na época O xadrez estava sendo Começando a introdução Em alguns lugares A nossa introdução Do xadrez Na prefeitura Aqui Foi motivo De expansão Para muitas escolas Do Brasil Inclusive Nós recebemos Comunicados De Pernambuco Que tinham introduzido O xadrez lá Fora do Brasil Muitos locais Isso atingiu Espaços Que a gente nunca imaginou Você entende? Com um grupo De xadrez Que foi trabalhado Em Ribeirão Preto Pena que depois Acabaram com o xadrez Porque todas as escolas Tinham Por sala de aula Tinha Cada sala de aula Tinha lá O seu grupo de jogos Você entende? Em todas as escolas De ensino fundamental Eu acho que foi uma das coisas Que marcou muito Tivemos uma relação Muito boa Com o Ribeirão Criança Fizemos muito trabalho Em parceria As crianças Da educação infantil Tinham corais Que na época Eram regidos Pelo Márcio Que você conhece Muito bem O Márcio trabalha Com a gente Márcio Coelho Márcio Coelho A mulher dele A Ana Favareta A Ana Na época Era uma outra pessoa Que ele estava Que era a esposa E também trabalhou Junto com a gente Foi assim De um trabalho Muito significativo O Paulo Ramos Que trabalhou conosco Até hoje A gente tem uma amizade De fraternidade Por conta do trabalho Que foi desenvolvido Com as crianças Que precisavam mesmo Disso Então essas coisas Marcaram muito Eu acho que isso É que marca muito A passagem da gente Porque a população De Ribeirão Ainda conhece Eles me encontram Na rua e falam Eu te conheço Mas de onde Que é que eu te conheço Aí você vai levando A conversa Um pouco Que você coloca Para as pessoas Na hora Ele fala Ah, foi Meu filho participou Do projeto tal Ah, o meu estudava Na escola Você ia muito lá Porque eu frequentava Muitas escolas Eu acho que cada Dirigente Tem o seu sistema De trabalho Mas o meu Uma parte do dia Era visita Nas escolas Então era Meio dia Para trabalhar Lá dentro Da secretaria E o outro Meio dia Para visitar As escolas Então eu ia Em todas elas Acabava a última Começaram de novo Na primeira Inauguramos Muitas escolas Fizemos um trabalho Que foi assim Expansivo Em relação A questão da educação Aqui na cidade E tivemos apoio Quando você tem apoio Do governo Que você está servindo No momento Você consegue desenvolver Um trabalho bom Nós tivemos congressos De educação Às vezes eu vejo Dirigentes que passam Pela secretaria Hoje Que dizem Primeiro congresso De educação Que Ribeirão está fazendo Não Ribeirão Quando nós passamos lá Trouxe gente De primeira linha Fazer para o congresso De educação Aqui Nós tínhamos congresso Com 600 700 professores Participando Além dos da rede Que nós tínhamos aqui Trouxemos Antônio Nova Antônio Nova É uma pessoa Que a educação Do mundo inteiro Conhece Ele veio no Brasil Para passar por Cinco cidades E incluiu O Ribeirão Preto Na visita dele E veio aqui Falar com os nossos professores O Elza Eu vejo Que Não só pelo que você fala Mas pelo que a gente constata Eu acabei de fazer um programa Com o Márcio Coelho Fiz outro com o Paulo Ramos Eu assisti E você vê que todos Confirmam de fato Esse seu trabalho No campo Portanto pedagógico Foi uma Digamos assim Uma Revolução local Na educação E no campo também Da expansão física Da rede Foi importante também Foi Nós entramos na rede Ele tinha na época Por volta de 22 23 mil alunos No último período Que nós passamos por lá Já tinha 42 mil alunos Quer dizer Dobrou Dobrou Praticamente Dobrou Sem contar Que a gente fez Muita formação De professores Muito curso De formação Que atingia Todos os professores Nós fizemos trabalhos Nas escolas A equipe da secretaria Era uma equipe muito unida Que ia muito nas escolas Muito Saber o que o professor precisava Como é que ia tocar Temos pessoas aqui da cidade Que trabalharam com a gente Hoje estão até aposentadas Que tocaram aquela secretaria De uma forma assim Que é o que colabora Eu acho que quando você tem uma equipe Que soma no trabalho Entrosada Entrosada Era totalmente entrosada Você entende? Tanto os diretores Que trabalharam conosco Os coordenadores Coordenadores da secretaria Tem uma muito conhecida Na cidade A Francisca Você deve conhecer A Francisca, claro A Francisca foi coordenadora lá também Trabalhou com a gente Coordenava A maioria das escolas Era também Sobre a coordenação dela Eu acho que o ponto Positivo Dessa situação toda Era Você trabalhar Em conjunto E outra Ter uma abertura Para falar com as pessoas Você precisa ter isso Acho que a pessoa Que dirige Tem que dar A oportunidade Das pessoas conversarem Senão você não sabe O que se passa E comigo Eles sempre tiveram Ampla liberdade De falar Eu pude utilizar Esse tempo Que eu Ia para as escolas Num turno do dia Ou no período da manhã Ou da tarde Porque eu ficava Às vezes até mais tarde Lá na secretaria Muitas vezes Fiquei sozinha lá Estava com o guarda Lá até Oito, nove horas da noite Dez Para despachar Aquilo que eu não tinha Despachado durante o dia Por conta Das visitas Que eu fazia E sempre fiz Então acho que Isso valeu a pena Foi um trabalho Que foi muito gratificante Muito gratificante Eu acho que A educação Tive um bom avanço Naquele período Pusemos fazer Muita coisa Para os alunos E para os professores E para os professores Também Foi um dos primeiros momentos Que houve escolha Das aulas dos professores Onde eles iam E escolhiam Aquilo que era deles Em dois minutos A escolha era feita No fim Fazemos Já Informatizado Era feita a inscrição Colocava na máquina Lá Dois minutos Depois Estava tudo resolvido E tivemos poucas questões Que nós tivemos que Retomar Ver alguma coisa Mas para isso Tinha parceria Da Secretaria de Planejamento Que nos ajudou muito Que saia com a gente Verificava terreno Onde podia construir Como ia fazer A Secretaria de Negócios Jurídicos Que nos ajudou muito Na organização Da vida funcional Dos professores Então tudo isso Foi muito importante Para que as coisas caminhassem Então caminhou bem por isso Por isso que as pessoas lembram Você conversa com professores Eles lembram bem É lógico Que teve que ter gente Que tinha divergência E que muitas vezes Isso é natural No ser humano Mas na maioria das vezes A gente teve Assim Muito boas relações Avançou bastante E eu continuo acompanhando A educação Às vezes Não tenho tempo suficiente Para poder ir lá Até porque Você não quer interferir Mas eu acho que Aquele tempo Marcou muito O primeiro conselho De educação Foi feito Naquele período Com o municipal De educação Começou Na primeira gestão Nossa Tem muito avanço Então Foi um legado Que ficou aí Ah Ficou muita coisa Eu aprendi muito mais Do que ensinei Graças a Deus Quando você aprende mais Isso faz bem Para a tua alma Faz bem para você Eu aprendi muito Eu trabalhei na rede estadual Muitos anos Aposentei Na rede estadual Inclusive Saí como diretor De escola Na época Depois prestei O concurso Da prefeitura Voltei Como professor Concursado Então eu trabalhei Na prefeitura Um período Pequeno Como cargo Comissão Depois Eu prestei O concurso E fiquei Todo o período Que eu fiquei Na prefeitura Era professor Concursado E na sala de aula Fiquei na sala de aula Também Sempre gostei De trabalhar Na periferia Salgado Filho Eu peguei Aquelas escolas Honorato de Lucro Depois vim para cá Para o lado Do Ribeirão Do Jardim Juliana Fiquei Nessas escolas Trabalhei Com alfabetização De adultos Muito tempo Seis anos Eu tive alfabetização De adultos Trabalhei Com a educação infantil Que é uma delícia Você trabalhar Com os pequenininhos Então tem Essa experiência Larga Porque trabalhei Em todas as faixas Do ensino Sobando tudo Foram quantos anos? 50 Meio século? Meio E agora eu sei Que você continua Trabalhando com educação Em casa Na pandemia Ah, você sabe disso Não aposentou Não, continuei dando aula Em casa Lá para os meninos E aí que é difícil Porque você controla Uma secretaria da educação Com 45 mil alunos Não controla dois em casa É difícil Você controlava uma sala Mas dois em casa Ah, a sala é uma beleza Com a sala Era uma maravilha Com os alunos Com a rede De ensino em geral Agora dois em casa Olha para você E fala assim Ah, agora eu não vou fazer Ela vai E aí você já viu E hoje Professora Elza Rossi A senhora com toda Essa experiência Na educação Meio século De trabalho De política Hoje Como é que a senhora Olha para a educação Em Ribeirão Preto Temos milhares De crianças Fora da creche O plano Municipal De educação Não está Já estava debatido Mas não está Aprovado Não está em vigor O que Quando a senhora Olha para a educação Em Ribeirão Preto O que que Lhe chama mais atenção O que a senhora A prioridade Tem que ser feito Urgentemente Olha, nesse momento Eu vejo o seguinte Bom A questão da pré escola Ela quase que Está resolvida Eu acho que já deu Para poder atingir As crianças de quatro anos Que é o obrigatório Pela lei federal A partir de quatro anos As crianças terem As suas vagas Nas escolas Aqueles que estão Mais distantes E que ainda não querem Ou que o pai Às vezes não conseguiu Vaga É uma questão mínima O problema maior É a creche Porque muitas escolas Que estavam Para serem entregues Não foram ainda Terminadas Não concluíram De alguma maneira Então tem muito aluno De creche Que ainda Não tem a sua vaga Garantida Não sei se neste ano De 2022 Está dando Para atender todos No ensino fundamental O Ribeirão Preto Atende toda demanda Que tem É inclusive Uma situação Que às vezes A população Não conhece Mas teve um período Que o governo estadual Queria que a gente Municipalizasse isso De qualquer forma Vieram aqui Discutiram muito Falaram que a gente Gastava muito Com educação Que mantinha as escolas Como se fosse Restaurante E não era nada disso A gente fazia Aquilo que era Necessário Para a criançada E nós nunca Municipalizamos O Ribeirão O Ribeirão Tem um sistema Educacional Da cidade Então nós temos Que fazer um trabalho Muito bem feito Aqui Porque isso é Um trabalho Que repercute A rede hoje Que eu tenho observado Ela tem um grande Número de professores Efetivos A rede municipal Estou falando Já que Um número Que praticamente Complementa Aquilo que é necessário É lógico Que todo ano Quando aumenta O número de alunos Tem que aumentar O número de professores E aí tem que fazer Um chamamento Diferenciado lá Faz inscrição Os professores participam Mas em relação Aos alunos O atendimento Está sendo dado A gente quer Que seja um atendimento De qualidade Isso Quando não é A gente fala Vai onde é preciso Discute Quando existe Qualquer Problema Relacionado com isso Nós tivemos Esses dois anos De pandemia Sacrificadíssimos Para os alunos Eu acho que Isso era em todas As redes Tanto a estadual Como a municipal Que o aluno Ficou Ficou Meio perdido Primeiro Porque o professor Ele tinha um outro esquema Para trabalho No esquema dele Não era esse esquema Remoto E a aula híbrida Inclusive Que mistura Os dois sistemas Mas foi muito difícil O professor Também sofreu Muito com isso Porque ele teve Que fazer de novo Um trabalho Que pudesse Atender Os alunos E às vezes Teve que aprender Como fazer isso Esse é o grande problema E eles tiveram Que fazer tudo isso Junto E muita gente Não reconheceu Esse trabalho Que disse Que o professor Não queria voltar A trabalhar Não é real Eu acho que O professor Teve dificuldade Por conta da questão De saúde Também Tivemos Várias tentativas Aqui em Ribeirão De retorno Não na rede municipal Ela tentou Seguir O esquema Estadual Mas a rede estadual Teve retorno Antes da rede municipal Mas teve muito problema De saúde Nas escolas Teve aluno Que pegou Covid Teve professor Que pegou Então isso Foi muito problemático Eu acho que nesse retorno Agora Se é que a gente Vai conseguir fazê-lo Deve haver Um trabalho Muito sério Principalmente Por conta De quem dirige Porque os alunos Precisam De um momento De De atenção Atenção redobrada Porque com dois anos Praticamente afastados Da escola Eles perderam muito Perderam contato Com os amigos A forma de estudar Os livros Que estavam A disposição Muitos Não tinham Computadores Não tinham Celulares Ficaram sem Esse conteúdo Que poderia Estar complementando Eu acompanhei Mais ou menos O que o secretário Está fazendo Aí disse Que vai aumentar Uma hora A aula Na carga horária Dos alunos Mas ainda Se você analisar É pouco Eu só espero Que os professores Possam retomar Com todo cuidado Possível Que não deixe Ninguém para trás Porque muito aluno Desistiu de estudar Por conta disso Principalmente no médio Porque o médio Não é da nossa Secretaria Do acompanhamento Mas é da estadual E nós estamos Num município Aqui é aquela conversa Que nós fizemos Na nossa campanha Nós estamos aqui Para zelar Pela cidade Pelas pessoas E o meu objetivo Quando falo da educação É em relação A todas as pessoas Precisamos ter um retorno Muito bem pensado Para que esses alunos Recuperem Em um, dois anos Pelo menos Parte do que eles perderam Nesse período Isso é fundamental Nós tínhamos bons projetos Uma hora Nós vamos ainda Implementá-los Eu vou te ajudar Posso não estar junto Na chapa Mas tenho certeza Que você vai fazer isso Pela cidade de Ribeirão Preto Não, nós estamos juntos Sim, Nelson Eu queria Eu queria Pular um pouquinho Agora para o nível federal Nós temos um governo aí Que se declarou Inimigo da cultura Da educação Da ciência Terrível Cortou Programas Como por exemplo Ciência Sem Fronteira Cortou verba Para pesquisa Tentou mexer no Enem Descapacitou A CAPES Que é quem fiscaliza A qualidade da pós-graduação No Brasil Também do organismo Que fiscaliza A graduação Enfim Foi um Afetou todos os pontos Uma confusão E sempre assim Uma confusão Para destruir Não é aquela confusão Que você tem que Às vezes fazer Para arrumar É uma confusão Para destruir Como é que você viu Esses três Esses três anos E pouco aí Do governo Bolsonaro Você acha que Nós retrocedemos Muito no campo Da cultura E da educação E se sim Vai levar tempo Para recuperar isso Elza? Eu acredito que sim Eu enxergo tudo isso Como um desastre Na área da educação E da cultura Porque ele buscou Destruir aquilo Que um povo precisa Que povo sem cultura É povo sem memória Não tem cabimento Um negócio desse A cultura foi assim Colocada totalmente de lado Abandonada Abandonada Você ouvia coisas De gente Que atua na área Da cultura Como alguns artistas Que trabalharam Na Secretaria da Cultura Falando tanta besteira Que você nunca imaginava Que pudesse acontecer Como Regina Duarte Companhia Limitada Na educação Os projetos educacionais Que foram implementados Tiveram objetivo Foram estudados O que foi feito Por que ia fazer Dessa forma Como é que nós vamos O que se pensou Na época foi Como é que nós vamos Diminuir a desigualdade Que existe neste país E o pensado foi Através da educação É um grande passo Para tudo isso Daí todas as políticas Que foram construídas E que você acabou De colocar aí Que foram destruídas Por este governo Um governo Que com três anos Já passou por quatro Ministros da educação Cada ministro Que passa lá Fala uma coisa Pior que a outra O último Que está lá Falou que Universidade Não é para todo mundo Como é que um ministro Da educação Diz que Universidade Não é para todos A luta Que a gente fez Para que colocassem Os alunos Na universidade E depois Se eu ouvir De um ministro Uma palavra Nessas condições É degradante É degradante Deixa eu te perguntar Você está falando isso Está me lembrando uma coisa Você falou Os fatos estão aí Não dá para Não dá para brigar Com os fatos Olha você falou Quatro ministros Da educação O atual Nem sei o nome Completo do homem Não sei o nome Não sei o que lá Ribeiro O atual Vem e falam Uma pérola dessa Que A universidade Não é para todos E já tinha Dito antes Que as crianças Com necessidades especiais Atrapalhavam as outras Exato Bem Na cultura Você tinha No ministério Da educação Quatro ministros Que só fizeram Confusão Tinha ministros Na educação Que não escrevia direito Você sabe Palavras erradas Exato Na educação Na cultura Tivemos um Nazista Que foi expulso Depois veio A atriz lá Regina Duarte Regina Que não junta Lé com Cré Exatamente E agora tem um galã Aí o Frias Que eu sei Que ele é gênio Do Silvio Santos Mas eu nem sei O nome do cara Não sei o que lá Frias Que só diz Asneira Elza Essa turma Comparado Com o governo Que já teve Fernando Haddad Na educação E Gilberto Gil Na cultura É de arrancar os cabelos É A gente fica Indignado Porque Coisas Importantíssimas Para o país Foram todas Retiradas A possibilidade Dos alunos Da periferia Poderem entrar Na universidade Está diminuindo Essa conversa Que foi feita Do Enem Por pouco Que esse Enem Não roda Também agora Deixou os alunos Uma insegurança Muito grande Quantos alunos Milhares de alunos Não foram fazer a prova Não foram fazer a prova Então Tudo isso Somado Foi um desastre Na área da educação Eu acho que a população Brasileira E aquilo que eu quero falar Para a população Em geral Tem que ter os olhos Abertos Porque a gente tem que Acreditar nessa juventude Eles são o futuro Desse país O Elza E você acha que a população Já está vendo Esse estrago Eu acredito Que sim Percebe Porque Quando a população Mais simples Principalmente O sonho É ver um aluno Filho Estudando Numa universidade E quantos Não puderam ir mais Nem o ensino médio Eles não estão podendo fazer Porque tiveram que Abandonar o médio Para poder fazer Algum trabalho Desse tipo de trabalho Que não tem registro Que não tem nada Para poder sustentar A família Quantos Porque Vamos ser francos Mesmo que seja Esse tal de auxílio Não sei como é que chama O custo Brasil Auxílio Brasil Você acha que com 400 reais Você sustenta uma família Quem faz isso Esses 400 já foram engolidos Na inflação Que esse governo E ainda é só Para o período É temporário Só para o período Da eleição Temporário Até na eleição Passou a eleição No mês seguinte Já não vem mais Botaram aí Que era para ser permanente Não sei como é que vai ser Feita essa questão Mas Eu acho o seguinte Esse valor Diz aí Que O Bolsa Família Era menos Mas era por pessoa Dentro da mesma família Quando você soma Era uma O valor era maior E Eu vejo o seguinte Quando Se você fizer a conta Desses 400 reais A inflação já comeu Esse dinheiro Olha o índice O índice inflacionário Que nós estamos vivendo hoje As pessoas não tem o recurso Para comer Como é que vai trabalhar Como é que vai trabalhar Está cozinhando em casa Com álcool Com graveto Madeira Graveto Que a gente chamava Na minha cidade lá Era pedaço de madeira Pequeno Comendo osso Com pé de frango Quanto fogo Que está pegando Nesses barracos Quanta criança Que morre Dentro do barraco Um de nove Cuidando de oito Um de oito Cuidando de cinco A população brasileira Não merece Um governo Nessas condições É verdade A população brasileira Precisa ter consciência Que se não tiver Um governo Que pense na população E na população Como um todo Porque o governo Nosso governo Que passou por lá Não atendeu só As pessoas mais simples Atendeu todo mundo Quem tinha muito Não tinha tanta necessidade Do governo Mas quem não tinha nada Precisava Que fosse atendido Como dizia O nosso presidente Passaram a fazer parte Do orçamento Passaram a fazer parte Da estatística Não apenas Como pessoas Desestruturadas Como eram Mas a serem pessoas Que são Habitantes desse país Que tem direitos Que a gente tem Que levar em consideração Muito bem Nesta edição Do nosso Direitos na Rede Nós estamos Como sempre Discutindo Também As questões Relativas a direitos Cidadania Democracia E eu estou recebendo Muito honrado Nesta edição A professora Elza Rossi Elza Nós Falamos até agora Do campo Da educação E vimos Que o que aconteceu Aí Como você disse Foi uma tragédia Eu sinto Dessa forma Na saúde Com mais de 600 mil mortos E essa bagunça Toda na gestão Da pandemia É outra tragédia Nossa Tragédia Que não existe No mundo Não existe Acho que nem na época Da guerra mundial Não houve uma tragédia Nessas pessoas E quando esse povo Fala Que vai acabando Com o SUS Eu fico imaginando Brasileiros O SUS É a sua salvação Na saúde Não deixe Acabar com o SUS Não deixe Porque o SUS É importantíssimo Para a saúde Das pessoas Que não tem como Pagar convênio Que não tem um médico Que possa estar atendendo Essa é a saída É o SUS Não pode deixar O SUS Aos poucos Ser dilapidado Como a gente vê Que está acontecendo No campo Da economia Elza Estagração Inflação Desemprego O custo Da gasolina Lá em cima Do botijão De gás Quer dizer Outro Outra tragédia Só tragédia E o governo Não tem um plano Para sair disso É um governo Que entrou lá Sem plano Exatamente Então Outra tragédia Também No campo Da economia Que é um campo Fundamental A tragédia É tanta Machado Que o Ministro da economia Aplica o dinheiro dele Fora Porque não tem coragem De aplicar aqui É verdade Você viu O Brasil Está com falta De investimento Público Investimento Privado Investimento Externo O próprio Ministro da economia Investe lá fora Investe fora Quer dizer Tragédia O Elza A fome Voltou Nós estamos Vivendo um momento Tenebroso E este governo É responsável Por tudo isso Eu não tenho dúvida Que esse governo Tivemos aí uma crise Econômica Veio a pandemia Mas o governo Aprofundou Essas crises Ao limite Do intolerável Nós estamos hoje A Praça da Sé Em São Paulo Parece uma praça De guerra As pessoas com fome Acampadas Uma coisa nunca vista É um momento difícil Você está vendo aí Como todos estamos vendo As pesquisas Dizendo que o Brasil Parece que vai dar Uma guinada No rumo Da retomada Do caminho Que ele vinha Seguindo com Prosperidade econômica Inclusão social E democracia Isso foi o que aconteceu Nos anos Do governo do PT A última pesquisa Diz o Lula Se ele só fosse hoje Ganharia no primeiro turno Quer dizer Ele ia colocar no bolso Ele coloca no bolso O juiz Que o tirou Da última corrida Presidencial E o cara Que se elegeu Se aproveitando Da decisão Do juiz Quer dizer Ele pega os dois Soma o voto dos dois Põe no bolso E sai por aí Passeando O Lula é um fenômeno Não é Rosa Eu também Penso dessa maneira Porque a nossa A nossa população Hoje está Num estado De sofrimento Tão grande Que você vê As coisas Que a gente Presencia Na televisão Você presencia Na rua Quando você sai Na rua Quantas pessoas Você tem que ajudar Não tem outra alternativa E o Lula Vai voltar Eu acredito Que Nós estamos Ainda um pouco Distantes Da eleição Mas eu acho Que a tendência No país Não é crescer Quando fala Quando o ministro Da economia Vem lá E diz Que o país Está crescendo Eu acho que só cresce Naquilo que ele está aplicando Porque no Brasil Para o brasileiro Não sei quem tem dinheiro Sobrando Porque aí Qualquer situação Que tenha A pessoa está ganhando Mas na situação Que nós vivemos Para a população brasileira Tanto classe média Que tem que botar a cabeça No lugar Como as pessoas Mais simples Está sofrendo demais Demais Da conta O desemprego Para todo lado Diz que O desemprego O emprego Está crescendo Não é Isso é fim de ano É época Das pessoas Terem um pouco mais Para poder Fazer algum Giro Nesse sentido E aí Um pouco de emprego Que não é nem estruturado Praticamente Porque registrado Em carteiras São muito poucos A colocação Que o governo faz É que o país Está crescendo Nós estamos Crescendo Para baixo Abaixo Da linha negativa E isso É uma situação Complicadíssima Porque nós não temos Mais credibilidade No exterior É um país Que é um dos maiores Produtores de alimento Para a população Passando fome Terceiro do mundo Então E a população Passando fome Passando fome Problemas seríssimos Na área De meio ambiente Na área indígena As crianças indígenas Morrendo De estar Absorvendo Mercúrio Na água Como é que a gente Pode conviver Nessa situação Agora Elza Na sua visão A volta do Lula Significa uma Retomada Da esperança Por parte do povo Brasileiro E você acha Que o Lula Com a habilidade Que tem O carisma A popularidade O respaldo Da população De uma votação Que nós Esperamos Será Esperamos Será estrondosa Você acha Que o Lula Tem condição De retomar As suas políticas E além disso Pacificar Um pouco mais O Brasil Que está tão polarizado Que está Mergulhado Na discórdia No ódio Você acha Que o Lula Tem A estatura Política Histórica E habilidade Suficiente Para acalmar Esse país Que está Arrepiado Com esse Bolsonaro Que a toda hora Utiliza As redes sociais Para jogar Um contra o outro Mentira Fake news Você acha Que nós retomamos O caminho Da paz Para fazer Esse país Crescer Eu vejo Que o Em relação Ao Lula Ele tem Todas as qualidades Para fazer Esse tipo De trabalho Porque ele é Uma pessoa Que Ele é aberto Com todo mundo Ele conversa Com qualquer Qualquer um Da população Do mais simples Ao que está No maior patamar Ele conversa Com todos Na mesma situação Ele é uma pessoa De muita credibilidade No exterior Nós sabemos disso O que eleva o país Nós chegamos a ser Quinta potência mundial E hoje estamos lá No décimo segundo Então Ele tem esse potencial Eu creio que sim A dificuldade é grande Porque tem uma margem De pessoas aí Que são seguidores Do esquema Bolsonaro Que são muito difíceis Eles estão caindo de maduro Mas não querem dar o braço A torcer Porque a coisa está ruim Eu acho isso incrível Gente Você vê que não consegue Botar o pé para fora Da casa Mas é Bolsonaro Você entende? Então Esse grupo Pequeno Que já foi De 30% Caiu para 25% 22% 20% E agora Graças a Deus Para baixo de 20% 19% Que pode ser 17% Exatamente Porque na margem de erro Eu acredito que ele seja Muito mais para 17% Que para 21% Do que para 21% Também acho Então Esse entendimento De pessoal Acho que está valendo a pena Eles enxergarem A que ponto chegou A população brasileira E o país como um todo Porque é muito complicado Você viver num país Que não tem paz Paz De espírito Que você possa Ter um pouco de alegria Não tem mais alegria Não tem mais motivo Nós temos um governo federal Que não tem projeto Nenhum Qual é o projeto O que ele pôde inaugurar Que foi projeto dele Me explica Não tem nada Você entende? E aí o que ele faz? Ele inaugura Aquilo que foi feito No governo anterior Muda o nome Isso é mudança de nome É Certo? E a população Sabe muito bem O que é mudança de nome E o que é um programa novo A população não é tão idiota Que vai entrar Numa maré dessa Eu acho Então eu tenho a impressão Que um governo Que tenha o Lula Que é um pacificador Que consegue fazer Essa intermediação Do nosso país Com países estrangeiros Como nós vimos há poucos dias A discussão dele Sendo recebido Como chefe de estado E o nosso governo Vai lá E não pode nem comer Pipoca na rua Não pode Entrar no restaurante Que situação Que a gente chega Então essas questões São questões Que a gente fica preocupado Mas tem certeza Que na mão dele Com certeza O país terá Um outro rumo Vai dar uma guinada No sentido De voltar Para o caminho certo Para a gente poder Seguir Essa trajetória Que o país Tem condições Porque é um país Que tem muito Mas muito Para poucos É como diz O gerente de banco Eu vejo muito O Eduardo Moreira Falar isso Que o gerente de banco Fala assim Para a pessoa Que chega lá Para pedir crédito Ah, mas isso Vai ser muito bom Aí você pergunta Para ele Mas bom para quem? O bom para quem É fundamental Nossa conversa Tem que saber Para quem, né? É lógico Elza, eu vou te dar Uma notícia ruim A conversa está tão boa Nós estamos chegando Já, olha só Já quase terminando o programa Eu queria te fazer Uma pergunta assim Um pouco mais genérica 2021 foi terrível ainda A pandemia Não acabou, né? Não acabou Deu uma melhorada Mas não acabou Tem ameaças aí A economia está no chão A educação Complicadíssima 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 Foi um ano difícil Em termos de direitos Cidadania Democracia O que é que você projeta Para 2022? O que é que você vê Lá na frente? 2022 vai ser melhor? Vai ser diferente? Como é que você está Assim, desenhando Imaginando 2022 No campo da cidadania Da política Da vida do brasileiro? Olha, eu vejo o seguinte 22 a gente ainda tem Esse governo Que está hoje por aí, né? Ele vai fazer Todas as possibilidades Para ver se muda Do meu entendimento Para ver se muda A imagem dele Que a gente já está Percebendo isso Ele já está buscando Outros caminhos Porque ele sabe Que botou o pé na lama Né? E 2022 Não dá tempo De ele fazer Nenhuma recuperação Nesse sentido Eu acredito Que vai ser um ano Muito difícil Para a nossa população Certo? Nós vamos continuar Sofrendo aí O que já sofremos Nesse período E Por outro lado Eu vejo Que a esperança De poder mudar Esse país Tem que estar presente Nos nossos fatos Nas nossas discussões No entendimento Do povo O povo brasileiro Tem que entender Que tem direito De ser feliz De ter um emprego O povo brasileiro Tem que pensar isso Que ele é um componente Desse país rico Que tem todas as possibilidades E que ele é massacrado O trabalhador é massacrado O povo brasileiro Vai entender isso E eu acho que Esse ano Vai ser um ano Dificílimo Para a gente atravessar Mas nós vamos chegar No fim do ano Comemorando Se Deus quiser Elza Estamos hoje Na véspera do Natal Você quer mandar Um Feliz Natal Para os seus alunos Ex-alunos Família de alunos Professores Para a população De Ribeirão Preto Claro Eu quero dizer Para a população Inteira E aí Sem deixar de lado Meus alunos Ex-alunos Professores Conviveram comigo As pessoas Que convivem comigo No dia a dia Os meus familiares Todos Os meus conterrandos Aqui de Cajuru Que eu adoro Aquele povo Dizer para todos Um Feliz Natal Que eles possam Passar o Natal Em paz Junto com as suas famílias E que a gente Possa ter um ano Mais promissor Que o próximo ano Seja muito melhor Que esse Muito bem Elza Eu reservei Um presentinho Aqui para você De Natal Não é de Natal É só uma lembrancinha Porque eu estou Te devendo um livro Eu não esqueci não Eu não esqueci não Aqui é o presente Já tem livro novo lá Do nosso amigo lá Ah que legal Aquele é um presente Que eu Vou te dar Vou te dar Mas aquele é pessoal Agora o nosso programa Aqui de Leite na Rede Está te Passando as mãos Esse pequeno brinde Muito obrigado Que é esta caneca aqui Para você Que lindo Que lindo Obrigado Quando for preparar O leite dos netinhos Ah Pode deixar Fala para eles Olha o machado aí Vamos lá no programa Próxima vez você traz ele Nossa Mas aquele moleque Tem a adoração Para você Lindo Lindo Obrigado Viu Mas tudo ele fala Assim para mim E o machado Aí eu ia saindo agora Falei assim Eu vou encontrar o machado Oh vó Por que eu não posso ir Porque o machado Está trabalhando Ah vó Mas eu quero ver ele Onde que ele está Que graça Que legal Ele marcou muito você E as vezes Eu tenho coisa Que eu ouço lá Ou mesmo Nas fotos Que a gente faz Uma troca lá nos e-mails Ele bate o dedo Esse é o machado Olha só Ele está com que idade? Cinco Que coisa linda A idade do Antônio É a idade do Antônio Vão ser amigos Se Deus quiser Isso é muito gratificante É muito bom Obrigado Leva para ele Um beijaço No coraçãozinho Obrigado E você também Eu agradeço O outro fica trancado lá Só mexendo na tela Estou passando apurado Com esse moleque Para tirar ele dali Porque não tem outro jeito E agora Entra férias Fica mais difícil ainda Muito bem Nós chegamos ao final De mais uma edição Do programa Direitos na Rede Chegamos ao final do ano E chegamos também Ao final do primeiro ano Do programa Aqui pela Rede PT E pela Fanpage Pelo Facebook Foi um ano muito Muito difícil Mas ao mesmo tempo Um ano muito gratificante E eu fico muito honrado De ter encerrado o ano E comemorado Um ano de Direitos na Rede Com a minha amiga Professora Elza Rossi Que é como a gente já Mencionou Um ícone Da cultura E da educação Em Ribeirão Preto Manda um abraço Para minha neta Isabela Opa Aproveita e manda Porque ela assiste O programa lá E vai falar Que eu falei dos meninos Mas fala dela também A neta é a Isabela A Isabela É mais velha que os dois É no meio No meio Tá certo Então um grande abraço Também para a Isabela E o nome do outro É o É o João Pedro A Isabela E o João Guilherme Aí então Já está contemplado Aí o abraço Beijo da vovó João Pedro João Guilherme Isabela Ela veio aqui No programa Direitos na Rede No programa do Machado E está levando Também um abraço E um beijo do Machado Para todos Obrigada Nós estivemos então Discutindo Direito Cidadania Educação Saúde Democracia Aqui com a professora Elza Rossi Eu quero também Colher oportunidade Para desejar a todos Um feliz Natal Um feliz ano novo Um 2022 Como disse a professora Com muita esperança Um 2022 Sem fome Com muita saúde Sem vírus E portanto Um 2022 Em que a gente Se convença De que a felicidade É também Um direito Fundamental E nós Temos o direito De lutar por ela Eu quero agradecer Imensamente A presença Da minha companheira E amiga Elza Rossi Nesta edição Do programa Agradecer A minha equipe A produção Do Zé Alfredo Carvalho A edição Do Tiago Cavani E agradecer Sobretudo A audiência De todos E todas Que estiveram conosco Até este momento Eu espero Contar com essa Mesma audiência No próximo ano Em 2022 E portanto Até lá Um grande abraço E um feliz Natal Feliz ano novo Para todos nós E um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E um grande abraço Obrigado.